8 de março, sexta-feira, muito obrigada pela sua companhia. É a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Hoje a gente conta a história de uma cachorrinha que foi resgatada com ferimentos graves no distrito de Santa Luzia. O que de fato aconteceu com a gangorra ainda é um mistério e há um pedido de investigação. Ela está com um TC que a gente fala que é traumatismo craniocefálico. Hoje a gente conseguiu, ela estava mais estável, medicada, a gente conseguiu posicionar ela para fazer o raio-x. E ela está com fraturas na cabeça e com fratura na boquinha, na mandíbula. Em espera feliz, a polícia militar deteve o autor de um furto em uma loja de bijuterias. As imagens da câmera de segurança auxiliaram na identificação deste autor. Violência. Um jovem de 24 anos é morto a tiros em Ipaba. Em outras ocasiões ele já foi abordado pelas nossas guarnições, mas até então, né, de envolvimento dele com algum tipo de grupo criminoso ou facção, não era de conhecimento da polícia militar. Atenção para a interdição total de vias públicas aqui na cidade de Caratinga para a realização de serviços da Copasa. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em coletiva imprensa, a Polícia Civil informou a chegada de delegadas de polícia para melhor atender a população. É uma equipe que há muito tempo nós não tínhamos e de forma inédita agora duas delegadas. A gente está, assim, muito motivada a prestar à Caratinga e região um trabalho de qualidade, de excelência, um trabalho humano. Todas essas mulheres estão empenhadas em dar continuidade ao trabalho que nós já vínhamos fazendo. A gente espera que os procedimentos que investigativos que estão na DEAM, a gente possa concluí-los com mais celeridade, que certamente vai gerar aí uma condenação, eventual condenação mais célebre, já que os processos vão chegar em maior número. Infelizmente, no dia de comemoração desta data, a gente também fala sobre a violência contra a mulher. E veja só este caso registrado em Minas Gerais. Uma mulher teve os cabelos raspados pelo ex-companheiro e o vídeo postado nas redes sociais. Triste notícia, morre a idosa de 68 anos que foi estuprada pelo próprio filho na cidade de Patinga. Dentro de instantes, as informações sobre este caso hediondo. E você vai ver também, no combate às arboviroses em Caratinga, a Prefeitura inicia a aplicação do fumacê nos distritos de Sapucaia e Dom Lara. E a gente acompanha também a programação da aplicação do terceiro ciclo do fumacê na área urbana de Caratinga nesta sexta-feira. E mais, o preço do tomate cai enquanto vários outros produtos permanecem estáveis. A gente vai acompanhar a cotação da CEAS em Caratinga. Então, o registro na queda de uma semana para outra foi de 30%. Novas oportunidades de emprego do Cine e outras notícias do país, do estado, da cidade e da região, que você confere na edição desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aqui no SC Notícias. Jornalismo de Credibilidade é no Supercanal.